A Câmara Municipal de Caxias voltou a abordar sobre a temática da saúde. Nessa segunda-feira, houve a expectativa pela abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar a Casa de Saúde e Maternidade de Caxias. Os parlamentares afirmaram que há sim a necessidade da investigação dos recursos públicos recebidos pela Casa de Saúde e Maternidade de Caxias. Além disso, eles questionaram por que o contrato, que antes era firmado diretamente com a Prefeitura, foi mudado em 2016 para o governo do Estado, já que a saúde é municipalizada. Quero solicitar que a Comissão de Saúde faça a frente a CPI. Vamos procurar a promotora que fez o levantamento contra a Prefeitura, vamos também visitar ela para solicitar toda a CPI que temos que ver. Porque aqui nós estamos sabendo que estão sendo vindo milhões para uma instituição e esses milhões estão sendo feitos o quê? E já tem vários anos que esse repasso tem sido feito. E de forma não transparente. Os vereadores destacaram que a gestão anterior do município somente reclamava da falta de recursos, sendo que os recursos chegavam ao município. Inclusive, Mário Assunção apontou para Daniel Barros, vereador da Casa, que na época era secretário adjunto de saúde e responsável pela autorização dos recursos para o município. E afirma que na ocasião era líder do governo na Câmara, mas que as informações repassadas pela gestão a ele eram feitas pelo próprio Daniel Barros. Informações, por exemplo, sobre a falta de recursos para o antigo Hospital Geral do município e também para a unidade de pronto atendimento de Caxias, a UPA. A informação era a mesma, que não tinham recursos. Vereador Daniel, quero lhe dizer, nunca tive vergonha dos meus atos. E o que eu defendi aqui do governo Léo Coutinho era a vossa excelência que me dava as informações. Eu dizia aqui que a UPA não tinha condição de ser mantida pelo governo municipal porque vossa excelência me dizia que não tinha recurso. Eu dizia aqui que o Hospital Geral teve que ser fechado para reformar porque vossa excelência me diz que lá não tinha recurso nem para pagar os anestesistas para fazer a cirurgia. Mas aqui aconteceu uma coisa estranha que precisa ser explicada e eu pedi ao presidente da Comissão de Saúde que buscasse através do gestor da Saúde de Caxias para trazer informação a todos os vereadores que estão aqui que não conhecem como funciona isso. O porquê de no final do governo passado, o governo estadual ter direcionado todos os recursos de uma instituição, que é a Casa de Saúde, todo mundo sabe disso, coisa da ordem de milhões, voltando para ser pago para o Estado. Os vereadores lembraram ainda que Caxias, com muito trabalho, conseguiu retirar a imagem de maternidade da morte que tinha na gestão passada, onde os recursos não chegavam à maternidade carmosina Coutinho, mesmo o governo do Estado repassando mais de um milhão de reais todos os meses. Por isso, a necessidade de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar toda essa situação que causou grandes prejuízos para os caxienses. Mário Assunção também lembrou de uma emenda parlamentar enviada por João Castelo, no valor de 350 mil reais, e que não teve a aplicação devida. Ele apontou para Daniel Barros, dizendo que ele ainda responde até hoje pelo sumiço do dinheiro. Mas eu queria que V. Exª me dissesse também aonde é que foi parar os 350 mil reais da emenda do deputado Castelo, que foi sacada no final do mandato do governo Léo Coutinho, que até hoje V. Exª responde no Ministério Público com relação a isso.